Campos de Jordão vai receber nos dias 20 e 21 de agosto uma feira de vinhos que vai contar com as mais diversas e respeitadas marcas da bebida. A feira vai ser realizada no Orotour Garden Hotel. O evento deverá reunir em média 600 visitantes, de acordo com Luiz Otávio Peçanha, coordenador da feira. Segundo a organização do evento, estarão presentes marcas como Miolo, Salton, Lídio Carraro, Pisato, entre outras, distribuídas em cerca de 20 estantes. Depois da enchente que devastou São Luís do Paraitinga, muitas crianças da cidade voltaram a ter um bom motivo para sorrir. Elas foram beneficiadas por um projeto que oferece serviço odontológico de graça. O que parecia improvável, agora é uma realidade graças ao projeto Dentistas do Bem. O programa atende de graça crianças e adolescentes de baixa renda com idade entre 11 e 17 anos. Para devolver essa alegria às crianças, a organização não governamental Turma do Bem mobilizou 7 mil dentistas que atuam como voluntários em todo o Brasil e por meio de doações conseguiu construir uma clínica na cidade. O local fica nos fundos do Rotary Club, que também foi atingido pela enchente. Todo o espaço foi reformado e os equipamentos utilizados estão entre os mais modernos. A Prefeitura de São Sebastião, em parceria com o Instituto Aqua, realiza entre os meses de agosto e novembro atividades educativas utilizando a Dengue como principal tema. As ações serão o apoio dos agentes comunitários de saúde e profissionais do Programa Saúde da Família. E serão realizadas nas escolas municipais da cidade. A primeira será na Escola Professor Dr. José de Machado Rosa, das 10 às 13 horas. A programação inclui atividades elaboradas especialmente para as crianças, como o Jogo da Dengue, que utiliza um tabuleiro em tamanho maior, onde os próprios participantes são as peças do jogo. A ação será realizada com alunos dos primeiros anos das 15 escolas municipais de ensino fundamental da cidade. Ação será realizada com alunos dos primeiros anos das 15 escolas municipais de ensino fundamental da cidade.